Se eu fosse definir e adicir em uma palavra, seria experimento. É o seu momento de seguir qualquer carreira do audiovisual. A gente já coloca a mão na massa, já chega trabalhando, já chega produzindo. Então eu consegui amensurar que um aluno de primeiro período ia conseguir fazer tantos projetos. A agência, ela nos incentiva a produzir e testar o nosso conhecimento na prática. O que pra mim é fundamental, o cinema tem que ter isso. É muito bom a gente fazer o que a gente sempre quis fazer. A gente sentir que dá certo, que as coisas podem acontecer. É muito bom. Obrigado.